10,48? 10 reais? 10 reais. Na semana da alimentação, nossa equipe foi até a Feira Ecológica do Menino Deus. Aqui está a operação realizada com sucesso. Muito obrigada. Essa é uma comercialização direta entre o produtor e o consumidor final. E isso é uma das prerrogativas para a agricultura familiar. É importante essa comercialização direta para o agricultor? É muito importante, porque é onde eu consigo produzir com qualidade na matriz, no interior de Três Cachoeiras, e venho aqui para o Menino Deus trazer os meus produtos, certificado com segurança e trazer direto para o público que aqui vem comprar. É uma alegria muito grande. Consigo sustentar a minha família. Há 23 anos eu estou aqui no Menino Deus. E é importante esse elo direto, né? Ligo o agricultor com o centro urbano aqui em Porto Alegre. É o resultado do meu trabalho lá na fonte, ligando aqui na cidade. E tu acaba conhecendo o teu consumidor, né? Com certeza, né? A gente já começa a chamar as pessoas até pelo nome, né? É uma relação de muita confiança, né? Porque a ecologia dá uma relação de confiança. As pessoas acreditam no trabalho da gente e é uma segurança que também, quem compra, que nem você comprou a banana, você acaba confiando no meu trabalho e você se sente segura de ser meu amigo também. Porque vai gerar um alimento com qualidade, com saúde para você e para quem compra de mim aqui. Então, Ney, agora vamos botar na sacola que eu quero levar as minhas bananas. Muito obrigada. E essa comercialização direta do produtor com o consumidor é chamada de cadeia curta, que será um dos temas abordados durante a Semana da Alimentação. A Semana da Alimentação é um evento que acontece no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos. E ele é um espaço para a sociedade discutir ações que levem à segurança alimentar. Ele é organizado nesses 20 anos por cinco grandes instituições, entre elas a EMATER. E nós estamos aqui com a Leila Gizônia, nutricionista da EMATER, que é uma das responsáveis por essa organização. Leila, este ano, qual será o tema da Semana da Alimentação? Então, este ano nós temos como tema soberania, segurança alimentar e sustentabilidade na reconstrução do Rio Grande do Sul. Muito à luz da reconstrução mesmo no nosso estado, principalmente pelo período das pessoas que foram afetadas pela enchente e que isso teve uma grande repercussão para além da vida das pessoas, dos danos materiais e físicos, também impacta em toda a questão da economia e também no acesso a um alimento adequado. Então, é uma reflexão para vermos formas de acessar essa alimentação adequada, essa alimentação saudável e que também impacta diretamente na produção desses alimentos, que tipo de alimento que está sendo produzido e como vai ser reconstruído para tornar novamente essa dinâmica da comercialização de alimentos e do acesso às pessoas a uma alimentação adequada e saudável. Quando a gente fala em acesso a uma alimentação adequada e saudável, sempre a gente tem que pensar em cadeias curtas, ou seja, a gente poder comprar, adquirir esses alimentos de quem produz, diretamente de quem produz. E as feiras são esses espaços de comercialização direta, do agricultor para o consumidor e que também traz toda essa relação de confiança do tipo de produto que está sendo produzido, a forma que está sendo produzida e são alimentos saudáveis. Dentro disso também tem toda a questão da certificação orgânica, de produtos orgânicos, que isso também traz benefícios, tanto para a confiança do consumidor que está levando esses produtos certificados e também para quem comercializa esses alimentos, quem produz, esse contato direto também é a geração de renda é direta para o agricultor, sem ter taxas ou outros atravessadores, digamos assim, no meio do processo. E as cadeias curtas vão estar sendo discutidas durante a semana da alimentação. O que mais nós temos na programação? Então, ela acontece sempre em torno do dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. Nesse ano vai acontecer de 14 a 20 de outubro. Teremos um seminário no dia 16, no auditório da Emateri, que também vai ser transmitido online. E também, para encerrar a semana, nós teremos a Praça de Segurança Alimentar. Neste ano, em dois momentos, uma atividade no dia 19, no sábado, na Vila Cruzeiro, e uma no dia 20, na Redenção, no Parque Farroupilha. Então, participem, né? Todas as entidades que estão envolvidas com a temática vão levar atividades para mostrar para a população em geral e sensibilizar a população também de se envolver na discussão, né? E nas práticas que podem estar contribuindo para todo esse processo desse acesso à alimentação adequada e saudável e do direito humano à alimentação adequada. Quem quiser saber mais da programação pode encontrar onde? Nós temos o site da Semana da Alimentação, o Instagram da Semana da Alimentação. Podem estar procurando ali. Ali vai ter todas as orientações e também todas as entidades, instituições que quiserem promover ações em torno da temática da semana e discussões, seja palestras, eventos em geral, também podem se inscrever para compor a programação da semana e realizar essas ações chamando a sociedade para refletir sobre o tema. E aí 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 E aí